Anualmente, a Confederação Israelita do Brasil realiza a convenção anual em que reúne representantes de entidades federadas de 14 estados brasileiros. Na 48ª edição, o evento também contou com a participação do diretor executivo do American Jewish Committee, David Harris, e de autoridades do governo brasileiro. Além disso, Fernando Lothenberg foi reeleito presidente da instituição. Confira! O jantar da 48ª Convenção Anual da Conib aconteceu no Salão Adolf Bloch da Hebraica, reunindo representantes das federadas do Brasil, autoridades brasileiras e o diretor executivo do American Jewish Committee, David Harris. Esta é sempre uma oportunidade de se discutir pontos importantes que permeiam a comunidade judaica e também para haver troca de informações. A convenção tem dois objetivos. Um é interno. Nós temos um dia inteiro de discussões amanhã, onde nós vamos discutir a questão do antissemitismo, do BDS, questões domésticas, questões da comunidade judaica. E também é um momento de confraternização com a comunidade maior. Eu acho que esses encontros deveriam até ser mais presentes, talvez mais intensos, porque a troca que a gente tem com eles é muito importante. Logicamente que a Conib hoje, que é a nossa representante perante as autoridades constituídas, ela se reveste de uma importância muito grande. A reunião anual da Conib é a reunião mais importante da comunidade judaica de todo o Brasil. Este ano temos com nós David Harris, que é um dos líderes mais importantes da comunidade judaica no mundo e nos Estados Unidos. É muito importante para reunir, unificar, não sei como, todos os judeus, falar sobre desafios que nós temos em 2018 e também conhecer um pouco de perto todas as comunidades. Para mim é uma oportunidade de encontrar todo o mundo e claro que pela importância da comunidade judaica aqui no Brasil, tem valor aditivo que encontram com as autoridades brasileiras para fortalecer as relações. São Paulo como o epicentro dessa possibilidade das várias comunidades interagirem, tolerância, diversidade. E é uma noite muito bonita que a gente tem que celebrar muito a comunidade judaica. Essa noite mostra a participação da comunidade judaica no cenário brasileiro. A gente vê que além de toda a comunidade em peso que está aqui, nós temos um peso muito grande da política e ícones do Brasil inteiro. Quando a gente tem a oportunidade de reunir a comunidade, aqui com autoridades, é um momento em que nós, de certa maneira, mostramos uma certa sinergia. Eu diria até mais, com uma estrutura de governança internacional. Eu acho que a Conib avançou muito durante os últimos anos. Durante o jantar, foi anunciada a reeleição de Fernando Lotenberg como presidente da Conib, que foi aclamado junto à diretoria. Não nos faltam metas e desafios. Não faltam questões difíceis e tarefas hergúlias. Mas, assim como Davi vem em seu Golias, assim como o povo judeu sobreviveu a perseguições terríveis e prosperou, assim como Israel tornou-se uma nação próspera e democrática, ainda com muitos desafios a alcançar, mas com um registro impressionante de realizações em sua curta existência, assim também nós queremos manter viva e forte a chama do judaísmo no Brasil. Muito obrigado pela confiança. O convidado especial da noite, David Harris, contou histórias marcantes de sua vida, falou sobre a relação entre Israel e Estados Unidos, BDS e assimilação. Ele, que foi considerado pelo ex-presidente de Israel, Shimon Peres, o ministro das Relações Exteriores do Povo Judeu, ressaltou a importância do Brasil no cenário mundial. O Brasil é um dos países líderes do mundo e é muito importante para a comunidade judaica e também aos amigos de Israel ter um diálogo aberto e constante com os líderes do Brasil. O que o Brasil pensa interessa ao mundo. A grande presença de autoridades do governo do Brasil e de São Paulo no jantar demonstra o papel de destaque que a comunidade judaica e Israel possuem. Nós nos orgulhamos de ter a maior comunidade judaica, uma das maiores do mundo, no Brasil e especialmente em São Paulo. Integrada a nossa comunidade, fazendo a diferença nas artes, na ciência, os melhores hospitais do mundo, Albert Einstein, na área financeira, comércio, indústria, mas especialmente no que caracteriza a comunidade judaica que é o amor ao próximo. Sempre muito importante. Primeiro pela dimensão da Coníbia, depois pela dimensão do evento, do seu convidado internacional e um debate sempre construtivo, que envolve a comunidade judaica, a comunidade judaica no Brasil, as suas ações no plano social, no plano econômico, no plano da valorização das suas atitudes, das suas iniciativas. Fortalecendo a comunidade em todo o Brasil, fortalecendo os preceitos judaicos, defendendo o judaísmo por todo o país. Acho que esse é o mais importante, é o legado que a Conib deixa para o Brasil e ainda o futuro que ela pode construir na segurança e no fortalecimento da comunidade judaica brasileira. É um momento de confraternização, um momento de reflexão e, acima de tudo, um momento da valorização da identidade judaica de todos nós brasileiros. É sempre muito importante reunir toda a comunidade no Brasil e podermos estar trabalhando juntos. No evento, Pedro Correia do Lago foi homenageado em nome de seu avô, o diplomata Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia Geral da ONU em 1948, sessão que teve como resultado a partilha da Palestina e criação do Estado de Israel. É uma grande honra, uma grande emoção para mim. Estou aqui representando a minha família e é mais uma manifestação dessa fidelidade emocionante da comunidade judaica brasileira à memória do meu avô, Oswaldo Aranha, que teve, de fato, um papel decisivo na votação da partilha da Palestina há exatos 70 anos atrás, agora em novembro, completa 70 anos, que foi a decisão que deu legitimidade internacional para que o Estado de Israel pudesse ser criado em maio de 1948. No dia seguinte ao jantar, ocorreram diferentes painéis com a presença dos representantes das federadas e da Conib, jornalistas e David Harris, em que foram discutidos aspectos nacionais e internacionais que permeiam a comunidade judaica e a sociedade maior, como fake news e antissemitismo no Brasil e no mundo. Acho que é um momento, primeiro, de congraçamento, de encontro com as federadas, com pessoas que vieram de todo o Brasil, que estão com a gente para discutir esses temas e a oportunidade de ouvir de interlocutores muito qualificados análises profundas sobre os temas que estão nos impactando. Então, acho que vai ter um painel muito amplo e que as pessoas vão poder sair daqui mais bem equipadas para enfrentar os próximos tempos, que certamente serão bastante complexos. Eu acho que faz parte da tradição judaica debater, ter opiniões, divergir, e, junto com essa divergência, encontrar caminhos no qual, em conjunto, a comunidade possa avançar enfrentando os seus problemas, tanto os seus problemas de vida dentro da comunidade judaica como da relação entre a comunidade judaica e Israel. Como se diz em inglês, o David Harris tem muita bagagem, é um homem influente, viajado, experiente. Então, acho que ele compartilhou com a liderança da comunidade judaica brasileira a sua experiência, os seus contatos, suas lições, e eu acho que é muito fundamental. É a maneira como uma liderança judaica tem que se comportar no seu país, na sua comunidade e sempre defendendo o Estado de Israel. Esta convenção foi, mais uma vez, uma oportunidade da comunidade judaica de todo o Brasil se unir e debater, fazendo com que as federadas possam atuar de forma conjunta e alinhada, tendo como entidade matriz a Conib. Eu acho muito importante esse encontro de todas as federadas, primeiro porque o Brasil é um país grande e assim, uma vez por ano, todo mundo pode não só se conhecer, como debater todos esses assuntos que são muito importantes para a nossa comunidade e uma acrescentando a outra também. Os problemas que nós temos na Bahia são problemas que existem no Brasil inteiro e, sobretudo, com o nível de debates, com o nível de ações que são desenvolvidas pela Conib, nós podemos nos orientar e representar aos judeus à altura da importância que os judeus têm no Brasil. É muito importante que a gente tenha um trabalho coordenado, integrado e que a gente fale a mesma linguagem. E se houver divergência nas nossas opiniões, nas nossas orientações, enfraquece muito a nossa luta, nossas causas, a defesa que a gente está fazendo. Eu acho que o principal ponto é a integração de todas as comunidades poderem participar, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, estarem interagindo num momento desse e terem a mesma linha de conduta junto com a Conib. Isso faz com que a gente leve os elementos mais atualizados e as melhores formas de agir no sentido de a gente manter acesa a chama viva do judaísmo.